It's make or break, that's what they say, but you find it hard to make a play Vocês hoje vêm dizer pra gente que vocês se amam E pra quem tem fé, nós lembramos hoje que pra quem tem fé, o amor não é uma ideia O amor não é uma palavra, o amor não é um conceito Para o cristão, o amor é uma pessoa A palavra de Deus nos ensina que Deus é amor Be fearless, let the light in your heart, glow in the dark Be fearless, fearless E aí Buu 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 Ioo E aí G Garda N Great Be brave G Garda them Vamos, 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 vamos Vídeo Dib Kolleginnen Esses Honors Da sorrisinha aqui, ah Sorrisinho Você achou que você ia de cima, né, filha? Mas me parece um bebê Olha, você está gritando lá You're about to bend, but you won't break No, you won't break Cause I know, I know You've always had what it takes Recebe essa aliança Como sinal do meu amor E da minha fidelidade Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém No matter the stars You know who you are Your spirit Your feelings Left right in your heart You know it's a drama Your feelings Your feelings People fly by Your body drives me out of my mind Think I'm crazy, well maybe you're right Spend the night with me, everything goes Want to fucking get out of these clothes Oh, I'm gonna treat you right Oh, I'm gonna treat you right I want your body, your heart and your mind I want your body, your heart and your mind Gonna see just how crazy it's out Just be patient while I'm in control I want your soul I want your soul I want your soul I want your soul Give me your soul Já que a gente falou tanto de amor A gente quer ver amor, né Então agora O marido Pode beijar a esposa Viva o casal! Viva o casal!